Boa tarde, estamos aqui na redação do Jornal Ouvidor hoje com a presença especial do Walter ele está aqui especialmente para tomar cerveja Fala, é um assunto chato né? É um assunto meio chato assim, está calor aí? Porque aqui está bem quente, hoje foi um dia ensolarado né? Foi, eu fui bem quente Valtinho, ele hoje é o rei da cerveja em Santo Isabel ele sabe muito sobre cerveja Estou aprendendo, estou aprendendo Eu não sei muita coisa não, já aprendi todo dia um pouco Valtinho, Valtinho, queria que você falasse para não aceitar Bom, para começar, eu já vou começar a gente beber uma cerveja porque está muito quente É verdade, gente Então a gente vai... Vamos começar pela parte boa porque tem que gostar, gente Vamos abrir aqui uma loja de Guadalheu, não sei se todos conhecem o nome de Tibia Eu já estou gostando É porque a gente conversa melhor e fica mais tranquilo Até porque eu preciso, assim, cerveja é um negócio gostoso demais da conta E é para socializar, então a gente sempre bebe com os amigos Com os amigos, final de semana, meio de semana no happy hour E aí Valtinho, hoje é o rei da cerveja em Santo Isabel Querida, primeiro bem, dá Um beijo Saúde, gente Saúde a vocês Olha a hora de tomar cerveja, sente o aroma primeiro Esse sabor é fantástico, né? Menina, ela é perfumada Conseguiu sentir o que tem na cerveja? Espera Tenho que tomar de novo Tem laranja? Tem laranja, né? Tem laranja, né? Tem laranja, sério? Gente, eu estou impressionada comigo mesmo agora Tem super laranja Que coisa impressionante E ela é super suave Bem neve Esse aí é um estilo belga Um dos mais conhecidos aqui no Brasil e no mundo Que a base dela é casca de laranja e semente de coentro Uma cerveja com base de trigo E essa aqui é de água de Guaralheira Mas é da cidade de Guaralheira Ó, para quem não conhece Hoje a gente está tomando cerveja artesanal na redação do Jornal Oido Mas eu queria que você explicasse para quem não conhece A pessoa assim, final de semana toma cerveja em casa Aquele jeito é sempre a mesma coisa O que que é a cerveja artesanal? O que que ela tem de diferente da outra? A outra que você disse é as cervejas de mercado É, aquelas que normalmente tem grandes promoções Leva um fardo e sério A gente chama de mainstream, né? As cervejas são basicamente de mercado Que a gente conhece como Pilsen Mas na realidade não são Pilsen São American Standard É um outro estilo É, tem Pilsen no Roswell Mas o estilo é uma marca de larga As Pilsen Já é uma Pilsen boa Mas as Pilsen já é um outro estilo Já é mais amarga Já tem um aroma De um malte mais evidente Essas foram cervejas desenvolvidas Em um estilo americano Para consumo No dia a dia E é alto Para beber aí Bem gelado Diferentemente dessas aqui Que nós estamos degustando A temperatura delas de serviço Já é um pouco maior Acima de 3 graus Para você poder realmente sentir O gosto, o sabor Do palato Que a cerveja traz Você viu Ela se sentiu laranja Ela traz essas O interessante é porque Traz uma lembrança gostosa De refrescância mesmo E essa cerveja eu trouxe ela Não sei explicar Por causa do dia de hoje Quente Essa cerveja tem um alto drinkability Bem refrescante É na temperatura ideal Como está aqui Ela não está extremamente gelada Senão você não iria sentir O sabor da cerveja E ela refresca bem Cada cerveja Ela tem O seu papel No mercado Assim como os americanos São para alto consumo As cervejas que nós Consideramos artesanais Cada uma tem Seu momento De ser servida Então a gente tem Cervejas mais escuras Eu trouxe aqui Um exemplo A gente tem as box Mais para o inverno Tem Na escola belga Você tem uma infinidade De cervejas Com frutas Com especiarias Aqui é uma delas Então é muito vasto Cada cerveja que você abre É uma experiência É Eu acho gostoso isso Que é viver experiências novas Com os amigos E ainda degustando Nossos sabores Assim Para quem está chegando Agora Nós estamos na redação Jornal Vidor Com o rei da cerveja Tomando uma cerveja artesanal E aprendendo um pouquinho Sobre ela Eu quero agradecer Ao Gabriel Priand Ele está lá em Garatá E ele mandou um recadinho Especial para a gente Que é para a gente beber Com moderação Legal Legal de ter falado isso O nosso lema É Eu sou Somelier de cerveja Sou lá pela Academia Marmãe de Cerveja E para Dames na Academia de Munique E O nosso objetivo Como somelier No mercado Não é incentivar O uso excessivo O consumo excessivo De álcool Mas sim o uso moderado Então nós temos uma hashtag Que é Beba menos Beba melhor Você bebendo uma Duas garrafas Já está satisfeito Você cria uma nova experiência Você não fica medo Até porque Recomendação da AMS Agora É O consumo ideal Para quem quer consumir cerveja diária É duas doses para o homem E uma para a mulher Então é A dose é 300ml Você bebeu 300ml Você Entendi Está dentro Do dia Entendi O homem 600ml Mais do que isso A tolerância É 3 doses Para o homem Para a mulher Por que que tem essa diferença entre homens e mulheres? Por causa da Da Sim Do tipo físico É Metabolismo 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 Sabia que tinha uma coisa da física mesmo É Porque É Devido ao teor alcoólico Você O homem consegue metabolizar mais do que a mulher Então Essa é a recomendação Da OMS Organização de Saúde E outra recomendação Da Organização de Saúde Que também falo nas degustações É Que a cada 1 litro de Cerveja Que você bebe Você tem que tomar 5 litros de Água Para você poder Re-hidratar Porque o álcool Ele desidrata Entendi Gente Então se for beber cerveja 1 litro de cerveja 5 litros de água 5 litros de água Para você poder Re-hidratar No mínimo você vai ficar bem re-hidratado Assim Além de viver É uma experiência interessante É Porque Você não Você não Fica bêbado Você consegue aproveitar Essa é a recomendação da OMS Então É importante Porque Nós não levamos só A ideia de Beba muito Exagere Não Pelo contrário A gente busca Nós buscamos fazer um consumo Moderado E o consumo Realmente Para que você consiga experimentar Consiga apreciar a cerveja Tanto em uma degustação Que nós estamos fazendo aqui Quanto em uma harmonização De cerveja Com queixos Com queixos Com perfumados Enfim Com doces Também Fica muito legal Fazer uma harmonização com doces A gente está até Mesmo Tem Eu estava preparando essa pergunta Cerveja é algo que a gente harmonize com o alimento? Assim Dá para fazer esse casamento? Porque é algo que a gente ouve falar muito sobre o vinho Mas sobre a cerveja E a cerveja ela traz ainda mais possibilidades do que o vinho É Eu estou gostando Porque o O Dario Antes O Dario está mandando um abraço aqui para a gente Ele fala Boa tarde Valeu Vamos tomar uma geladinha Dario Já estou tomando Está ótimo E aqui ó Quantidade de álcool Eu não entendi isso É uma pergunta Para cada cerveja tem um teor alcoólico diferente É Cada estilo de cerveja Ela tem É Dentro da sua Dentro do estilo Tem já definido O teor alcoólico Permitido dentro do estilo Tanto o teor alcoólico Quanto a coloração da cerveja Isso Já é definido dentro de cada estilo O teor alcoólico Então a gente tem cervejas Com menos teor alcoólico Como as A gente pega a Vitibir Que ela tem 3 4,5 Nós pegamos aí Na escola belga Os belgas adoram fazer cervejas bem alcoólicas A gente pega uma tripla Entre oito e meio Nove e meio Você pega uma quadra Que já é cervejas Com É Notas de frutas passas É Alucicada Já tem dez e meio Onze e meio Então É isso Questão de teor alcoólico Cada estilo tem o seu As Pilsen mesmo Vai ficar entre 4 4,5 3 Que é o que a gente mais Consome É Mas é vasto Muito grande A possibilidade de teor alcoólico E existem cervejas Até uma pergunta que me fizeram Qual que é o limite? É Tem cerveja E Cerveja com teor alcoólico Acima de 50% Uma cerveja rara Eu não me recordo o nome Eu até Fiquei Levantar Estar na lista das dez mais raras do mundo Que ela foi feita em uma edição especial Não me lembro nem qual é o estilo Que tem acho que 54% de álcool Uau 54% de álcool É uma cerveja amada E nessa quantidade de álcool também De água né Para tomar para equipar Ah deve ser grande Aí você vai apreciar como se fosse um Um whisky Ah é verdade Assim como as cervejas belgas Existem cervejas como a Deus Uma cerveja belga É Ela sofre o mesmo processo de champignol Do champanhe A França É uma cerveja comemorativa Não é uma cerveja para você beber todos os dias Com tela E ela também tem Eu não me recordo acho que nove Pouco dez e pouco Toro alcoólico dela Os belgas são bem Gostam bastante A gente tem Não só as belgas Um exemplar que o Sam Também leva nas degustações Uma Sammi Claus Que é uma cerveja lague Licorosa Austríaca Ela tem 14% de álcool Então leva a garrafa dela Para poder mostrar para as pessoas Que existe cerveja lague Com mais de dez por cento Você diz Ah mas qual é o teu álcool Cada estilo É mais tão que lague É mais rigorosa É uma cerveja prim velho Fantástica Para você beber ela Sentada na sua vareira Comendo fungir Que beleza Cara fica fantástica Com a cerveja Com a cerveja Me dá uma dica Assim Para quem não conhece Eu confesso Sou lenda e olha Eu achei incrível Estou conseguindo acertar Que tem laranja aqui dentro Porque também o perfume É muito impressionante Como que a gente Uma dica para harmonizar Com a comida Você tem? Tem A gente tem Basicamente a harmonização Nós falamos por três Você faz por semelhança Por contraste E por corte Então a gente costuma dizer É como se fosse uma balança Se você pega uma cerveja leve Você harmoniza com comidas leves Essas são as mais fáceis de você fazer Você pega cervejas Comidas mais pesadas Com cervejas mais pesadas Ou geralmente que tenham os ingredientes Que tem na cerveja e tem no alimento Ah, que bacana Vou pegar um exemplo Que eu gosto bastante de usar É uma rock beer É uma cerveja com molte defumado E ela tem aroma E gosto de bacon Ela remete ao bacon A cerveja Gente, estou impressionada Eu jamais não E legal você harmonizar com o feijoada Harmonizar com o joelho de porco Isso é um prejuízo alemão Desenvolvido na região de Bamberg Na Alemanha E ela impressiona essa cerveja A verdade muito conhecida aqui no Brasil Até esse é o nosso propósito De levar esse conhecimento Para as pessoas Porque elas acabam Ficando muito limitadas A cervejas tradicionais E quando se deparam Com algo bem diferente Quando assim Quase que excêntrico Para as pessoas Nossa, mas tem bacon aqui? Não, não tem bacon Porém O mesmo processo Que passa Deformação Bacon Dos alimentos defumados Passa também No malte Ele traz todo esse aspecto Na cerveja Estilo rock beer Fica fantástico Para você harmonizar Com uma cerveja um pouco mais encorpada Mais escura Com um alimento Mais pesado Fica fantástico Para você harmonizar Essa beauty beer mesmo Que a gente está bebendo Eu gosto muito de beber ela Comendo com um filetinho de tirápia Com um peixe Então eu coloco o limãozinho Que aí dá a citricidade Tem a citricidade Nessa cerveja O peixe é leve Bem saboroso Não é um peixe gorduroso Porque a gordura É um alimento de corte Então peixe gorduroso Você não seria interessante Com essa cerveja Porque ele acaba matando a cerveja Aí você controla os dois Cara, fica fantástico Mas a coisa é difícil A gente enxergar E identificar O que que é Porque assim Para quem não conhece Ter alguém Que entenda Da cerveja Que possa trazer Para a gente Um pouco mais de conhecimento Como é que está funcionando Essa história Das degustações Eu sei que é uma ideia E a gente tem novidade Porque o Valtinho Ele vai agora Estrear no Jornal Ouvidor Uma paluna especial Do rei da cerveja Forando um pouco mais sobre cerveja E levando um pouco mais de conhecimento Para as pessoas Que buscam Que querem saber Sobre o mercado cervejeiro Ter essa possibilidade De não É Não faça o acesso A coluna Vai estar indo Para colaborar Com o conhecimento O que eu acho bacana É porque A cerveja artesanal Ela traz Um requinte Para uma bebida Que é considerada popular Então ela traz Sabores diferentes Experiências diferentes E é legal essa coisa Do juntar com os amigos E apostar Quem que vai adivinhar O que que está dentro da cerveja É Então eu faço Essa experiência Na degustação De cerveja Que é um projeto Que eu estou levando Começou aqui Em Santa Bel Amanhã já tem um outro Esse mês vão ter dois Aqui em Santa Bel E a proposta é levar Para outras cidades Para Mogi A gente já está Vendo a possibilidade De fazer em Mogi São José E eu coloco Sempre uma cerveja A primeira Que tenha alguma fruta Ou tenha algum Algum ingrediente E aí eu Velo ela Com um papel domínio Para mim saber Qualquer Geralmente Os rótulos Que o pessoal coloca No rótulo Se tem a fruta E aí Eu falo para a galera Tentar Pelo olfato Primeiro Identificar O que que tem na cerveja A fruta que tem na cerveja Eu confesso Que eu acho que só Só pelo olfato Não sei se eu queria acertar É mais difícil Embora Embora Esse É mais evidente Essa cerveja Tem um Uma Ele fez com Um detalhe Que é uma técnica Que a gente chama Dry Hopping Dry Hopping É adição de lúpulo No final Da fervura Que traz o aroma Então Esse aroma Que você sentiu É devido ao Dry Hopping Que foi feito nessa cerveja Que legal Especial É Essa cerveja produzida onde? Essa cerveja é uma cerveja cigana Aqui de Guadalema Da cervejaria Pure Green E o que que é uma cervejaria cigana? Cervejaria cigana Cervejaria cigana São cervejarias que Têm sua Sua receita E produzem numa cervejaria Que tem a planta fabril Isso tá acontecendo muito no mercado Porque é a forma mais Fácil Eu vou assim dizer De uma pessoa Que tem a sua receita caseira Que faz a cerveja nas panelas E quer produzir em maior escala Fazer a sua produção na cervejaria E conseguir colocar ela no mercado Ela tem que ter a receita No Ministério da Agricultura autorizada Que é o mapa Então toda a cerveja Que tá no comércio Sendo comercializada Em pontos de venda Em mercados Enfim Ela tem que estar A receita tem que ser É Homologada Não sei dizer Pelo Ministério da Agricultura Que é Que bacana Um jeito de fiscalizar Também terá É Até não se pode vender Cerveja sem Sem estar registrada Porque corre por causa Um risco muito grande Ela tá contaminada Você não sabe exatamente Qual foi o processo Que o cerveja do caso Ele fez Se ele esterilizou A garrafa Se ele esterilizou O fermentador Enfim Quando você faz uma cervejaria Que tem tudo isso É fiscalizada No Ministério da Agricultura E tem a receita Tudo regulamentada Aí você pode tomar Com segurança Que a cerveja Tá bem feita Tá bem feita Eu tô adorando gente Pra mim isso aqui É tudo muito novo E o mais legal É que assim Antes era difícil Comprar em Santa Isabel Ao menos aqui na região Eu a princípio Não havia encontrado Aonde tomar Cerveja Artesanal Tem essas experiências Novas Eu sei que você tá trazendo Outra novidade Tem então Aqui em Santa Isabel Tem já Basicamente Eu acredito no produto Foi uma brincadeira Eu digo Que isso aqui começou Com uma brincadeira E aí ela me perguntando Onde você consegue cerveja Onde você compra a cerveja Você coloca no seu Facebook No Instagram Aí eu falei Eu trago pra cidade E aí eu comecei a trazer pra cidade E vender os pontos de vendas Primeiro pros conhecidos Enfim Hoje você encontra aqui Já em uns 10 pontos de vendas Aqui em Santa Isabel Pra você Viver a cerveja geladinha Se quiser comprar ela É No mercado Que você vai encontrar Tem no mercado Blatas Lá Você encontra Alguns fotos Pra você comprar Lá pra casa Tem na conveniência Aqui em Santa Isabel Eu comecei a encontrar Em bastantes lugares Até engraçado Tem uma situação Que aconteceu Na última demonstração Não Na última demonstração Não Uns 15 dias atrás O amigo chegou pra mim E falou Tem um concorrente seu Na cidade Tem concorrente não Na cidade Não Que eu saiba Não tem Não Tá vendendo em tal lugar Lá É uma cerveja grande É uma cerveja grande Mas sou eu que vende Eu só enviei O campo de visão Não É verdade Eu comecei a aumentar O leque de cervejarias Então hoje eu represento 9 cervejarias aqui no Alceteiro Vai no Paraíba Exclusivos Todas nacionais O meu foco é fomentar A indústria nacional de cerveja Que bacana Porque com isso a gente consegue Mostrar o que nós temos de melhor Que as cervejarias nacionais Tem muita coisa boa Cervejas premiadas no Brasil Cervejas premiadas fora do Brasil Campeonatos europeus Enfim E Isso Fomenta também Que eu prezo muito Sobre isso É a gente conseguir Fazer a indústria nacional Movimentar Então A partir do momento Que eu trabalho Com produtos nacionais Eu consigo vender para eles Faço o que eles produzem A gente consegue Trazer produtos novos Para o mercado De qualidade E isso gera emprego Gera receita E faz o Brasil crescer Em contramão da crise A indústria cervejaria Antesanal tem crescido Cada vez mais Então isso Eu fico muito feliz Meu objetivo É ser mesmo Referência Aqui na região Quando as pessoas pensarem Olha o Dario Eu acho que ele está virando fã Está dando gustação nossa Está ficando legal A gente está falando Que a cidade Poderia instituir A festa da cerveja antesanal É uma pergunta Você acha que é possível? Então É Assim Eu digo que Nada é impossível Então Mas Talvez um projeto Possa ser formado aí Existe Aqui em Santa Bel Não sei se Muitas pessoas sabem Mas existem dois projetos De cervejarias Aqui na cidade Então isso já seria O início De se fazer Uma festiva Valorizando O que tem na cidade Só que elas ainda Não conseguiram Toda a legalização Do início da agricultura Devido as questões Ambientais Enfim Estão correndo atrás Eu até ajudei Em algumas partes No que eu pude ajudar Um deles Eu sei que é o Leopoldo Abraço Grande amigo Nossa Ele está fazendo a cerveja dele Eu experimentei Está muito boa Eu também Mas para poder colocar no mercado Ele precisa estar a 5% Ele estava no processo De legalização É Isso é bacana Eu falei para ele Agora que estiver tudo redondo A gente senta Com essa linha Que eu faço a comercialização Para ele Porque A primeira coisa que eu faço Quando eu vou vender cerveja É experimentar a cerveja É a parte chata Olha que vida chata Gente Então Eu não vendo cerveja Mas para vender É o consumo É Mas experimentar Eu faço a experimentação Se eu vejo Que a cerveja tem qualidade E que ela E vai ter aceitação no mercado Aí eu vendo Se eu experimento E se ela não tem qualidade Esquece Eu não vou vender Claro Porque eu não vou vender O produto que eu acredito E se ela tem Uma coisa que conta muito também Que é qualidade E identidade visual das cervejas Que legal Isso conta bastante Então um rótulo legal Às vezes uma história bacana Como o rótulo que eu falei Da Rock Beer Os rótulos que a cerveja eles usam Geralmente fala com porquinho Porque automaticamente Quando você olha a cerveja Você já remete A algo relacionado Relacionado A porco, ao bacon Isso vende Inclusive Aqui no nosso Facebook Eu acho Que alguém Que já fez esse experimento Que é o Thiago Barbosa Machado Ele falou Pede o joelho de porco Com cerveja Que eu faço o joelho E você traz a cerveja Pois o cerveja hoje é o melhor amigo Assim né Vem pra festa Você também Você faz consultoria Hoje em casa? É Não Eu estou prestando Consultoria Para pontos comerciais Fazendo treinamento de equipe Passando sobre a questão do serviço Até aqui mesmo Eu trouxe Já dá pra conseguir explicar São dois copos Um para você Para uma cerveja E para outra cerveja Porque não se serve cerveja Não se serve cerveja no mesmo copo Porque você mistura o sabor Você vai misturar a cerveja Então pode ter Se você coloca no mesmo copo Exidual da cerveja anterior Vai misturar Você não vai ter uma experiência degustativa 100% Entendi Que você necessita Uma coisa muito importante Essa coisa do manter Ser fiel ao sabor de cada cerveja Sim Ter o copo certo também Aqui eu trouxe um copo Mais pra gente poder fazer essa Essa degustação Mas existem copos certos Para cada estilo de cerveja E isso é muito importante no serviço Então eu oriento também os pontos de vendas Que trabalham com o serviço Principalmente para os que tem mais Mais rótulos disponíveis na casa De ter pelo menos os copos Coringas ou copos certos Para cada cerveja O que a gente mais conhece É o Vice Porque ele tem todo o glamour de servir Você gira o final E faz a espuma A coroa da cerveja Geralmente o copo de 500ml E geralmente a garrafa de 500ml Porque você faz o serviço completo Do copo Isso é muito importante Que bacana Isso é uma tradição alemã A gente conhece as cervejas Vais aqui pela Paulana E pela Ernie Que são as que mais vendem Que mais tem essa cultura No mundo E... Tem um amigo seu Que acabou de entrar aqui No nosso Facebook Que é o Dimitrios Ah o Dimitrios então É o Dimitrios Legal O Dimitrios é um dos responsáveis Por eu estar hoje aí fazendo O que eu faço na cervejaria artesanal A gente foi meu coaching Pessoal E no coaching aí A gente descobriu aí E falou O que você gosta de fazer? Eu falei Ah bebe cerveja Ai meu Deus Ai agora eu passei Olha E a gente aqui também Aí eu morro Ficou no momento de cerveja Ah Eu até brinco aí e tal Mas eu não pensei assim exatamente E comecei a desenvolver o projeto Aí ele tava dando muito risada Você é responsável E aí começou Eu falei pra ele Eles são responsáveis por esse projeto Ah Ele tá dando muito certo É muito legal É Esse desenvolvimento E o objetivo é realmente É uma cultura cervejeira Pro máximo de pessoas possíveis Não só na região em que nós estamos Já já tá Eu tenho aí a minha atuação Que é o Centro do Paraíba Mas eu O mundo é É pequeno demais Pro mercado cervejeira Que é um monte de experiência enorme Você pode viver em vários lugares diferentes Sim Isso é muito bacana Ele falou que tá de olho em você Tá de olho em mim Não para Eu tô aqui correspondendo Com todas as pessoas Que estão mandando recadinho Pelo WhatsApp também Pessoal Ó O Teacher Guilho Professor de inglês Eu faltei aula de inglês Pra vir especialmente receber O rei da cerveja Eu vou trocar aqui a cerveja já Teacher Beijo Uma coisa muito importante Que eu não tô fazendo Mas é importante fazer uma alimentação Até não há troca de cerveja É ter água Pra poder limpar o palato Você beber um pouco de água Ah E aí você tira o Um pouco do sabor Do sabor da outra cerveja E pra tomar a próxima Uma coisa muito importante Quando você vai tomar várias cervejas simultaneamente Simultaneamente É você se atentar ao grau de amargur da cerveja Ah é? É porque se você toma uma cerveja muito amarga E vai com mais ou menos amarga E tomar uma bit beer Uhum Você não vai conseguir sentir o gosto Porque o amargur Ele fica na sua boca E vai atrapalhar toda a vegetação É Ele mexe muito com o paladar Sim Ele é... Ele afeta direto Aí você pega uma cerveja cítrica Que aqui a Luar tem nove O IBU O IBU é a Internacional Biter & Uniter Uniter Unidade Internacional de Amargur Que vai de zero Em um Até Que o nosso corpo humano consegue identificar Entre 110 e 120 Acima disso Existe? Existe Mas o corpo humano já não consegue identificar É tudo o grau Entre 110 e 120 Então quando você for comprar uma cerveja E ela tiver... Você não gosta de cerveja amarga E tiver ela em meio assim Uma de 60, 70 Já se prepara Se você comprar e for beber uma cerveja Com o Amargur Que já vai ser natural Aham Aqui eu trouxe cervejas bem leves Bem... Essa aqui mais refrescante É gente Também é a primeira vez Que o Jornal Vitor A gente está fazendo uma entrevistação De cerveja ao vivo Ó Quero mandar um abraço Para o Murilo José Que postou um monte de cerveja Papinhos de cerveja O Fabrício O Alberto Vamos marcar uma pescaria Para você levar essa cerveja com bacon Cara, pescaria eu gosto Eu vou direto pescar E... Aqui que agonatou um pouco Deixa eu fazer o serviço correto aqui Caramba que agonatou tanto no corpo É importante isso também Ah, o modo como serve É também diferencial Sim, é... Isso eu explico No... Tá vendo? É que eu servi de uma maneira... É... Vamos dizer assim... É bom para dar um exemplo, né? É... E aí eu... Na verdade eu não incluí um pouco da... Da integração correta Para não... Carmonatar tanto E aí... Como isso... Você coloca... Como você chama a espuma? Carmonatação 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 E aí você... Vai acontecer isso Se eu coloque direto Ela ia ter mais carmonatação ainda Por isso é importante você inclinar o copo Tem uma lenda... Aí é aquela coisa do leigo Querendo saber... Descobrir um pouco mais Tem uma lenda que fala que a espuma Ela protege o sabor da cerveja Isso é verdade? Verdade da cerveja A espuma... Ela... 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 É... 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 bro baixo Cé... Você vai encontrar isso aí Algumas fertilizer... Que você coloca no covo A espuma... Sobe... Característica do estilo Outros... Pode acontecer isso A gente não tem carbonatação E aí já é off flavor Já é um defeito da cerveja Já é um defeito Então... No caso dessa cerveja É... É uma cerveja que tem Uma carbonatação E a manutenção da espuma Ela mantém Então algo mais maco Que você já coloca no copo E ela se dispersa rapidamente É... 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 É uma cerveja de trigo, só que é uma cerveja escura. É muito impressionante, vou pegar para vocês verem a diferença de coloração. Eu trouxe essa cerveja porque as pessoas estão acostumadas com uma cerveja de trigo clássica. E essa também é uma cerveja de trigo, só que é uma Dunkle Boys. Dunkle Boys. Dunkle Escuro, né? Você vai sentir aromas mais gostáveis. Um quente precisa de peça de café. É, ela vai trazer porque os maltes tostados, eles remetem a lotes de café, um pouco de caramelo, mas esse tamanho é reverente o café. E a base dela de trigo. Deixa eu colocar mais o que eu gosto de... Gente, isso aqui... A coloração dela já é uma cerveja escura, uma cerveja escolar alemã. Com base de trigo, você vai sentir um pouco... Do trigo mais e mais evidente a nota de café. Impressionante, é. E é muito... Hum... Conforme, gente, é muito bom. Hum... E ela é uma cerveja... Você sente o caramelo, você sente... Você sente o aroma do café. Porque isso vem dos maltes, dos curros. Mas é uma cerveja leve. Curioso. É uma cerveja leve, né? É uma cerveja... O corpo dela é leve. E ela sente só... Ela sente a descansa pelo fato de ser... Qual que é o teu álcool? É o álcool dessa? Essa aqui tem 5 e... 5,4. Hum... Que legal. Ó... Eu gosto muito desse estilo de cerveja. O Dimitris falou que tá chegando. Serve pra preservar a intensidade dos aromas. Também, né? É. Isso. E o Guilherme falou. Caracas, vocês bebendo aí, tá dando vontade de beber também. Ah, é só chegar a beber da cerveja. O bate-papo aqui não termina. Ó... Voltando a falar. O Rei da Cerveja vai a partir dessa semana. A gente tá numa parceria super legal. E a gente vai ter uma coluna pra falar sobre cerveja artesanal. Quem gosta de falar sobre harmonização. Descobrir um pouco da história da cerveja. Porque o Valtinho, se você tá pra conversar com ele, ele te conta a história da cerveja. É. Aí é uma coisa que eu vou te falar. Porque o pessoal... Até aconteceu essa semana passada. Eu tava ali numa loja. Aí um rapaz aí... Um que me segue. Vê minhas fotos no Facebook e tal. Ele falou. Ah, o senhor volta. Eu falei. Eu vejo suas fotos. Tá uma vontade de beber a cerveja que você posta. É, cara. Eu gosto de postar. Eu coloco pra divulgar mesmo. Pra as pessoas verem o que existe de cerveja. Enfim. E aí a gente começou a conversar. Começou a te perguntar várias coisas. A gente ficou acho que meia hora fazendo papo lá. Que legal. Comendo chocolate e conversando. Sobre cerveja. Cara, cerveja é um mal. Não é? Basicamente o que eu já vivi. Enfim. Tem um pouco da... Porque eu já fiquei um tempo na Europa. Pra conhecer cerveja. A gente tem um mês lá. O ano passado. Tô querendo voltar esse ano de novo. Se tudo der certo. Pra descobrir os outros sabores. É. Se tudo der certo. Eu vou pra Octoberfest. Vamos ver aí. Original, né? É. Que legal. Eu vou trazer Munique. Que é a... Onde tudo começou. Ali na Baviera. Então eu quero ir pra lá. Claro. Clássico. Eu fui pra Europa. Fiquei um mês. Mas... Eu fiz vários países. Pra poder conhecer. Cada... Cada cerveja local. Como se dizer. De cada país. Então eu só bebia cerveja local. Fui pra Munique. Só bebi cerveja na Irmãs. Fui pra Praga. Só cerveja Czechs. Também uma Pilsen Urquil. Que é a... Pilsen original. Uhum. Original de Pilsen. Que é a primeira Pilsen. Que surgiu em 1942. Que foi uma cerveja de Joseph Bro. Ele que desenvolveu essa cerveja. clara que a gente conhece. Translúcida. E com... Com espuma... Bem... Branca. Antigamente não existia isso. Antigamente eram as cervejas escuras. Tomavam em... É... A cerveja em chifre. Em caneta de... É... Coro. Você tomou a cerveja assim? Não. Estou vendo. Isso no passado. Eles leviam assim. E aí a Pilsen veio. E revolucionou o mercado cervejeiro. Que aí... É... Cerveja as lágrimas. A Pilsen é uma lágrima. Revolucionou. E conseguiu. Tanto a indústria. Fazer cerveja. Em uma nova escala. E por coincidência. Na época que lançou a Pilsen. Também está lá em áudio. A... Os cristais da boemia. Que legal. Que vem de... É... Que vem de... É... Os cristais da boemia. Os cristais mesmo. Translúcidos. Então eles começaram a servir a cerveja. Em copos de cristais. Você conseguia ver. A coloração. Da cerveja. A espuma. Aí... Os cheques se inventaram. Né? Vira lá. Pô. Isso aqui é maravilhoso. Isso é lindo. Né? Bonito. É lindo. Você vê. Uma cerveja. Uma cerveja límpida. Que a gente já era turva. Era mais escura. E aí. Isso difundiu a cerveja Pilsen. Para o mundo todo. E aí. A gente conhece. Como eu falei no início. Essa máquina stand-lagers. Que a gente encontrou no mercado. Que rotula como Pilsen. Uhum. E isso difundiu. Na verdade. Hoje. Esse estilo originou da Pilsen. É... Chega. E aí. Essa cerveja. Que ela é uma combinação. De um sabor mais marcante. Mas ao mesmo tempo. Ela é uma leve. Você recomendaria. Acompanhando. O que? Eu. Essa cerveja de. De. Trigo. Poder ela ser leve. É. Eu não tinha pensado. Talvez. Eu tenho que pensar na vida. Isso agora. A gente vai ter mais um pouco. Desculpa. É. Sabe. Eu gosto muito desse estilo. Eu vejo de vez em quando. É. Deixando. É. Sempre uma garrafa. Parece. Porque eu gosto. E. Mas eu. Em que se de harmonizar. Esse estilo. Eu nunca fiz um experimento. De harmonização com ele. Eu. Tenho que analisar. Talvez. Um alimento. Que tenha as mesmas características. Por ela. Ela ter um monte tostado. Mas por ela ser uma cerveja leve. Então. Tecnicamente. Um alimento mais leve. Com vários tipos de alimentos. Dá. Inclusive com doce. Também. É a possibilidade dela ficar boa. Ela ter uma certa. Centricidade. E ter um tostado. Talvez com doce. Fique legal. Eu tenho que analisar. Certo? Eu não vou falar assim. Um exemplo agora. De cabeça. Preciso pensar. Aqui na alimento. Eu tenho algumas alimento. Que eu já fiz. Não com a fisca de cerveja. Assim como eu fiz com a beat. Como eu fiz com o chocolate. Uma harmonização que me chamou a atenção. E as pessoas às vezes. Um chocolate. Um chocolate. Entendi. Essa mulherada. Então. Tem uma. Tem uma. E possivelmente. Eu vou levar. Uma dessa harmonização. Uma das degustações. Eu pegue. Muito possivelmente. Uma harmonização surpresa. Com chocolate. Eu tô com os dedos cruzados. Eu sei que eu vou estar. Eu já selecionei. É. Possivelmente. A que você vai estar nessa. Uma cerveja ácida. Uma cerveja ácida. Que o brasileiro. Não tá acostumado. A degustar. Que é uma. Uma fruit beer. E ela. A acidez da cerveja. Combina muito. Com chocolate branco. Eu já fiz. Eu já fiz. Esse experimento. Fica muito legal. Eu já fiz esse experimento. Eu sei que nasce. Que legal. E aí. Possivelmente. Eu vou levar. Para a próxima degustação. Que vai ter essa cerveja. Eu vou. Colocar. Aí eu levo. Um pouquinho de chocolate. Branco. Que ele é gordura. Então. A acidez. Corta a gordura. E aí. Eu faço. Uma experiência. Que a gente chama. Terceiro sabor. Na harmonização. Você. Tem o sabor. Da cerveja. Tem o sabor. Do alimento. E aí. Quando você. Mestre os dois. Você sente o terceiro sabor. Algo que você. Não sentiria. Então. É a unir. É a unir. Duas experiências. Isso. É assim. Assim. Do meu ponto de vista. É a harmonização mais difícil de você conseguir fazer. É. Porque requer muita habilidade. Você saber exatamente. Bem técnica de harmonização. E saber o que tem em cada elemento. As pessoas falam. Mas é a harmonização. Dá para harmonizar com pizza? Tá. Mas pizza existem. N pizzas. Então. É. Pizza de atum. Tem uma pizza de catupiry com carne seca. Já pesada. Você tem que. A gente. Precisa pegar o alimento. Saber exatamente o que tem no alimento. Os ingredientes que tem nele. E os ingredientes que tem na cerveja. Você faz uma harmonização ideal. E como é que as pessoas fazem para conhecer um pouco mais o trabalho do rei da cerveja? Como é que a gente entra em contato com o rei da cerveja? Porque para mim foi um achado. Primeira vez que eu tive contato com essa experiência nova de beber cerveja com novos sabores. Depois foi sentado do seu lado sem falar. Posso te recomendar alguma coisa? Sim. Não. Isso acontece. As vezes. No Facebook. No Whatsapp. No Instagram. As vezes me manda perguntando. Pô. O que. Cara. Você recomenda uma cerveja? E aí eu sempre pergunto. Pô. Legal. Mas você gosta do que? O que você está acostumado a beber? Porque não adianta a pessoa falar assim. Eu gosto de algo mais doce. Eu não posso recomendar uma IP. Uma cerveja amarga. Uhum. Aí. Mas a cara manda uma mensagem. E eu respondo depois. Ah. Eu cheguei pronto. Aí eu passo os locais aqui em São Isabel. Como a gente já tem uns 10 pontos de vendas que já trabalham. Tem preço na gente. Supermercado. Conveniência. Tem bastante lotos. Que bacana. E além disso. Agora com a coluna que a gente vai lançar no Jornal Ovidor. No site da gente. Vai ficar muito mais fácil. Porque quem tiver dúvida pode mandar pra gente também. Que a gente encaminha pra você. Pode. Pode. Eu vou falar assim. Pra valorizar até um pouco em São Isabel. Os pontos de vendas que eles possam. Podem estar encontrando cervejas artesanais. Que a galera. Às vezes manda onde que eu encontro. E. Enfim. A gente encontra aqui no Beco da Pizza. Você vai encontrar. Dá pra harmonizar com. Inclusive. Essa aqui tem. Lá. Você encontrando. O portal. Também tem. O portal. Na entrada da cidade. No Supermercado Grotos. Mulherista. Tem também. O JM. A conveniência. Na variante. Vai. Vai chegar agora. Tá pra chegar amanhã. Hoje. Já recebeu a Pedra Grande hoje. Amanhã. Tá recebendo mais uma quantidade. Legal de volta. No Bahamas. É. É. Nossa. Meu. Tem mais gente. O problema de começar a acertar. Muitas vezes a gente esquece. Mas não é porque. Ah. O Cadillac Café. Tem também. É que tem que avisar. O Gauchinho. Tem. Vocês vão encontrar lá. Cara. Ixi. Cara. Se eu esqueci de alguém. Desculpa. Mas. É. Pra. comentar aqui. Vocês podem. Saber onde tem. Os fatos e poderes. Aqui em São Gabriel. Mas. Você vai encontrar em Arujá. São José. Guadulhos. Moji. Tem. Tem muito lugar aí. Altinho. Eu quero agradecer. Nosso tempo já tá acabando. Eu quero agradecer demais. A sua. É. Visita. Aliás. Assim. Vamos brindar a sua visita. Um. É isso aí pessoal. É. A gente vai lançar a coluna do Altinho. Essa semana. É. Sábado já tá lá. É um prazer estar com vocês. É um ouvidor inovando. Sim. Com renda cerveja. Sempre mais perto de você. Obrigada. Valeu saúde pra todo mundo aí. Valeu saúde. E boa cerveja pra vocês. Valeu. 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 Valeu.